Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O repórter Rafael Gasparotto tem mais detalhes sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Jaime. Numa entrevista após a reunião, o presidente da CONTAG, Alberto Broc, afirmou que, entre outras reivindicações, a entidade pediu que o governo libere 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Segundo o Broc, a CONTAG também presta solidariedade à presidenta da República, que está enfrentando um processo de impedimento no Congresso Nacional. A previsão é que o plano seja anunciado pela presidenta na semana que vem aqui no Palácio do Planalto. Aproveitamos essa oportunidade para discutir pontos centrais do plano safra e também de outros pontos importantes. Por exemplo, nós pedimos a ela pelo menos 30 bilhões de reais para a agricultura familiar, entre custeio e investimento. Nós pedimos para ela que não aumente taxa de juros para a agricultura familiar. Porque já foi aumentado o ano passado, nós achamos que é possível manter as mesmas taxas de juros. Nós pedimos recurso para todas as linhas, como assistência técnica, como recurso para as compras governamentais, como programa do PAA. Nós também pedimos que no lançamento do plano safra, se possível a presidenta, prorogue e possivelmente tenha que ser, por medida provisória, o CAR. O CAR e o cadastramento ambiental rural que vai vencer no dia 5 de maio. Ela ouviu serenamente todos os nossos pontos centrais e comentou que eles são importantes, mas ela ainda não definiu com a sua área econômica concretamente nenhum ponto. Nós também prestamos muita solidariedade a ela. Vocês sabem a posição da Contag, nós somos contra o impeachment. Nós achamos que é um golpe pelas razões que são colocadas. Não somos só nós, são milhares de juristas. É um debate na sociedade. E ela também repetiu aquilo que vocês já viram ela falar muitas vezes, que ela acha que por essas razões, ela tem certeza que é um golpe e que ela vai lutar. Me chamou muito a ação, a serenidade com que ela estava. Estava muito bem, inclusive muito bem-humorada. E ela fez este comentário. Bom, mais cedo, a presidenta se reuniu com o argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1980. Ele disse que o encontro foi para manifestar apoio à presidenta Dilma contra o processo de impedimento. Vamos ver um trecho da entrevista que ele concedeu aos jornalistas após se reunir com a presidenta. Temos muito claro que o que se está preparando aqui é um golpe de Estado, encubierto, o que nós chamamos de golpes blandos. Estes golpes blandos já se colocaram em prática no continente, em países como Honduras e Paraguai. Mudanças no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As novas regras foram anunciadas pelo Ministério da Educação. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a divulgação e tem os detalhes. As mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, valem para a seleção dos estudantes que vão receber o financiamento no segundo semestre deste ano. As inscrições, que no ano passado foram em agosto, vão ser antecipadas para junho. Entre as vagas oferecidas pelas instituições de ensino que fazem parte do FIES, 60% e não mais 70% devem ser de cursos das áreas consideradas prioritárias pelo governo. E dentro dessas áreas prioritárias, metade das vagas deve ser para cursos na área de saúde, 40% para as engenharias e 10% para a formação de professores. Quando um aluno não puder preencher uma vaga, o próximo na lista de espera vai ser chamado automaticamente. E vagas sem procura podem ser remanejadas. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou as mudanças. Nós não vamos abrir mão dos cursos prioritários, que é a medicina, as engenharias e as licenciaturas de formação de professor. Isso é a prioridade do país e a prioridade do MEC. Agora, como a prioridade estava muito rígida, nós estamos dando uma flexibilização para que todos os demais cursos possam aumentar o número de bolsas. E entre os cursos prioritários, também nós estamos dando mais bolsas para os cursos que têm mais demanda. Para concorrer a um financiamento pelo FIES, o estudante precisa ter feito uma prova do Enem a partir de 2010, com média superior a 450 e não pode ter tirado zero na redação. Durante o período de inscrições, que passa de cinco dias corridos para cinco dias úteis, o aluno pode mudar a opção de curso quantas vezes quiser. O ministro Aloysio Mercadante assegurou que os recursos para o FIES estão garantidos. O Ministério da Educação anunciou também mudanças na forma de avaliação dos cursos superiores. De Brasília, Ricardo Carandina. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o presidente do Inmetro lançam nesta quinta-feira aqui em Brasília o oitavo ciclo do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Os automóveis vão passar a ter um selo para classificar a emissão de gases poluentes por meio de letras, como já acontece com a avaliação do consumo e eficiência do veículo. O programa vai permitir que os consumidores comparem a eficiência energética dos veículos de uma mesma categoria para uma escolha consciente, além de fornecer informações sobre o consumo de combustível dos veículos leves comercializados aqui no Brasil. A vacina contra a gripe H1N1 vai ser aplicada em 65 mil postos de saúde de todo o país. A campanha nacional de vacinação contra a influenza começa no próximo sábado. É a 18ª edição da campanha. Neste ano, 21 estados e o Distrito Federal anteciparam as doses por conta da maior incidência de mortes ligadas ao vírus H1N1, uma variação mais forte da gripe. A antecipação começou assim que o Ministério da Saúde passou a disponibilizar as vacinas neste mês, quando foram distribuídas 30 milhões e 600 mil doses. Segundo o Ministério da Saúde, nos quatro primeiros meses deste ano, até 16 de abril, já ocorreram 230 mortes ligadas ao vírus H1N1 em todo o país. Um aumento de mais de 600% em relação ao número de mortes durante todo o ano passado. É por isso que prevenção é a palavra-chave da campanha, que tem como público prioritário pessoas com mais de 60 anos, gestantes ou mulheres que deram à luz há 45 dias, e crianças entre seis meses e menores de cinco anos. Quem tem doenças crônicas, como cardíacos, ou com imunidade reduzida no caso de portadores do HIV, por exemplo, também tem prioridade. A meta é vacinar 80% do público-alvo, estimado em quase 50 milhões de pessoas. Limpar com álcool as superfícies onde muitas pessoas colocam as mãos e fazem o manuseio, não tocar olhos, nariz e boca, ingerir grande quantidade de líquidos, principalmente também tomar muitos frutos cítricos, autossir ou espirrar, usar um lenço de papel ou a manga da camisa, e também a lavagem frequente das mãos. Elas são medidas indispensáveis e as melhores maneiras de se prevenir a doença. E os 34 distritos indígenas do país começam a receber, a partir do próximo sábado, uma força-tarefa para imunizar cerca de 120 mil índios que moram nas aldeias. Foram disponibilizadas cerca de 200 mil doses de diferentes vacinas. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação dos indígenas, incluindo os que vivem em populações isoladas. A abertura, o início desse processo de vacinação, será em Akidauan, na Mato Grosso do Sul. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.